Vamos para Gana Sanão, todos meus irmãos, salva de palmos. Salva de palmos para Laloque Bada Rami. Uma nova página seria inaugurada na sua vida, com que Alibá Quaieté a ser admitido como professor numa das faculdades de Banjul, a capital de Gâmbia. Elegendo a escola como meio privilegiado para sua formação como homem, Alibá Quaieté nunca deixou de estudar o Cora, instrumento tradicional criado há séculos no seio da família Mandinga. Convém-se a alentar com o reino de Gabu. Foi e ainda continua, faz parte de um dos grandes reinos da história do Império do Mali, do Império do Sul de Ataqueitá. Salva de palmos para o nosso passado, para a nossa história. Amém. 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 Música 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 Abaraca, mamãe. Iburáima, Iburáima, Fadi. Alájiburáma, Fadi Gairala. Abaraca. Los ninos, alájiburáma, alájiburáma... Alájiburáma, Nimbala, Parenkolú... Alájiburáma, Fadi Gairala. Alájiburáma, Fadi Gairala. Alájiburáma, Fadi. Mãe, Mãe, meu filho, Portugal é amada. Mãe, meu filho, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mãe, Mãe, meu filho, Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí